Fala aí galera, novamente Daniel Jackson no canal do MDFanForum, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha só, uma coisa que eu reparei aí nas lives ou nos vídeos dos comentários que eu respondo vocês e tal, muitos de vocês pedem indicações, recomendações de livros do Michael que sejam legais, que sejam confiáveis para se ler, é claro, né? Então eu separei 5 livros aqui para dar uma sugestão para vocês, fica a dica aí se você quiser conferir, tá certo? Lembre-se que estou gravando esse vídeo novamente com efeitos externos de última qualidade, como vocês podem perceber, crianças gritando na rua. Mas eu peço que por favor ignorem, não é verdade? Claro, como sempre, antes de tudo, se inscreva no canal, eu não posso deixar de pedir para você dar esta força para o canal, né? E é claro, deixar o like aí, aparece o Michael. Aê, muito bom! Porque é necessário aqui para até levantar a qualidade do canal, né? Dar uma aprimorada aqui, né? Muito bom, então vamos embora lá! Pessoal, o primeiro que eu vou indicar aqui é o meu amigo Michael, que eu já falei em diversas lives, em diversas respostas que eu já dei. E o meu amigo Michael, ele divide opiniões também, porque nem todos acreditam em tudo que o Frank Cassius cita no livro. Eu já acho que é um livro que é um material que nós temos para defender o Michael, um dos melhores materiais aí, para a gente defender o Michael contra hater, contra quem fala mal dele. Porque aqui nós temos a imagem não apenas do Michael artista, do Michael humanitário, que a gente já conhece também, mas também temos do Michael pai, o Michael irmão, o Michael família, né? Que se importava ali com o Frank. O Frank descreve cenas com o Michael muito legais, você acaba imaginando o Michael ali, é muito bacana. Totalmente recomendado, eu estou relendo ele agora. Meu amigo Michael foi publicado no ano de 2011, confiram ele e depois vocês comentam aí o que vocês acharam, hein? Agora, se você quer saber a verdade do que aconteceu realmente com o Michael Jackson, eu sugiro que você compre o que realmente aconteceu a Michael Jackson, do Leonard Rowe. E o Joey Jackson, pai do Michael, apoiou o livro, por isso que muitos acham que é um livro não muito legal, não muito confiável. Mas aqui o Leonard Rowe mostra, inclusive, Xerox, dos contratos que a AEG fez com o Michael para This Is It. E você vê que é uma pilantragem sem igual. Inclusive ele conta umas histórias também de como os negros sofrem nessa indústria do entretenimento, né? Claro que antigamente muito mais, mas que ainda tem uma barreira ali, os brancos ainda tem vantagem, né? O Leonard Rowe é um amigo da família Jackson, né? Há bastante tempo. Eu conheci ele e o Joey quando eu fui conhecê-los numa coletiva de imprensa no lançamento deste livro, em 2010, tá certo? Então, recomendo também que compre aí, você vê se você gosta, se você não gosta, se você acredita no que ele diz. Eu particularmente acredito e gostei muito que ele mostre esse lado da indústria aí. Agora, fome gerado, o Michael Jackson é uma magia loucura, né? Que divide opiniões aí também entre os fãs, porque muitos odeiam, muitos amam. Eu gosto bastante porque ele espanha realmente a carreira completa do Michael, desde o Jackson 5, contando detalhes e tal. E o Michael confiava no Taraborrelli, né? Tanto que ele foi um dos poucos entrevistadores que o Michael recebeu em sua própria casa, inclusive em Neverland. E olha só, existem várias edições desse livro, é claro que a gente não encontra todas hoje, né? A primeira saiu em 91, depois foi atualizada em 2004, um pouco antes do julgamento do Michael, né? Então, essa versão que eu tenho aqui, ela termina em 2004. Antes de iniciar o julgamento do Michael, ele ainda não havia sido inocentado. E depois da morte do Michael, foi atualizado como Michael Jackson, a magia, a loucura e toda a história. Uma tradução, assim, ao pé da letra, né? Onde ele, obviamente, comenta os resultados do julgamento e ainda mostra até o final da vida de Michael, né? Então, eu recomendo, não acho que seja tudo verdade o que o Taraborrelli escreve aqui. É claro que, como um autor biográfico, né? Ele dá a sua opinião a respeito, né? Mas eu achei que ele tá do lado do Michael, inclusive ele defende o Michael, inclusive em entrevistas, né? Em documentários, enfim, que ele apareceu, ele defende o Michael. Então, eu recomendo A Magia e a Loucura. Espero que vocês leiam. É grandão o livro, né? Se você lê, comenta aí embaixo o que você achou. Esse aqui não saiu oficial em português no Brasil, mas eu acho que tem traduções aí pela internet feita por fãs, né? Que é o Conspiracy da Afrodite Jones. Esse aqui é pra quem quer realmente, se você tem alguma dúvida sobre o julgamento do Michael, leia esse livro. Se você não sabe inglês, procura aí a tradução. Esse aqui, ele é totalmente revelador. Ele mostra exatamente dia a dia do julgamento do Michael. A Afrodite Jones tinha acesso dentro do tribunal. Conta reações de como o Michael reagia, como o júri reagia. Com o pessoal que estava dentro do tribunal, as evidências, os vídeos que eram mostrados, enfim. E é claro, né? Michael Jackson inocente, 100%. E aqui você tem mais certeza ainda que ele realmente era inocente. E uma curiosidade, esse livro foi o último lançado pela Afrodite Jones em 2007. E conta com o prefácio escrito por Thomas Meserow, o advogado de defesa do Michael, graças a ele. Que o Michael foi inocentado, sempre você grato, ao grande Thomas Meserow. E o outro livro que eu considero o mais legal, é claro, de todos. Eu ainda não tenho a versão física dele, né? Mas eu traduzi ele e joguei na internet no ano de 2008. Se você está no WhatsApp, você já deve ter até baixado a minha cópia em português, em PDF. Que está lá no nosso Dropbox, né? Eu vou deixar o link aí embaixo se você quiser baixar. Que é o Moonwalk, é claro, né? Moonwalk lançado lá em 88, autobiografia de Michael. O livro saiu em fevereiro daquele ano, 8 meses depois do lançamento de Bad. E foi dedicado a Fred Astaire, que é um dos ídolos do Michael, né? A obra se tornou um best-seller, é claro. Vendeu 450 mil exemplares em 14 países, em apenas alguns meses de lançamento. É claro, né? Todos queriam saber o que o Michael tinha pra falar, não só sobre sua obra, infelizmente. Mas sobre cirurgia plástica, mudança de cor, etc, etc, né? Então o Michael se pronuncia a respeito dessas questões desse livro. É o único livro biográfico que nós temos do Michael. Sem contar o de 92, que é o de poesias, Dancing the Dream. Que também tem pra baixar lá no nosso Dropbox, se você quiser. Até, infelizmente, o Michael não escreveu outro livro, né? Que a gente sempre quis saber o que ele achava das acusações de 93, enfim. Como ele próprio disse ao lançar o álbum History. Eu não vou escrever mais nenhum livro. Se você quiser me conhecer melhor, este álbum é uma autobiografia. Então, ouça a History com atenção, que cada faixa lá é pessoal do Michael Jackson, tá certo? E o Milwaukee, é claro, recomendadíssimo pra que você conheça o Michael Jackson. Por suas próprias palavras, é claro, né? Porque lá ele conta como gravou Thriller, como que foi gravar cada canção. Na época do The Jackson, na época do Jackson 5, enfim, muito bacana. Esses foram os 5 livros que eu recomendei aqui. Se você discorda ou concorda, comenta aí, tem algum outro livro que eu não citei. Você substituiria algum livro que eu falei por outro? Comenta aí embaixo, então, que eu quero saber. Quem sabe eu até respondo e a gente converse, tá ok? Não se esqueça de se inscrever aí embaixo, no botãozinho. Deixa o like pra ajudar na divulgação. Chama o Michael. É, muito bom. E eu vou deixar outros vídeos aqui no canto, olha só que bonitinhos. Pra você clicar aí e conhecer. Se você não conhece o canal, será que é o Michael cantando no álbum Michael? Eu dei a minha opinião lá, veja o que você acha. Veja também tudo sobre Smooth Criminal, né? Que também ficou bem bacana, como que o Michael inclina e tal. Detalhes sobre o lançamento do single, enfim. Explore aí o canal e espero que você goste. Valeu, pessoal!